Música Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus Vinde exultemos de alegria no Senhor Aclamemos o rochedo que nos salva Ao seu encontro caminhemos com louvores E com cantos de alegria o celebremos Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus Vinde adoremos e prostrimo-nos por terra E ajoelhemos ante o Deus que nos criou Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor E nós somos o seu povo e seu rebanho As ovelhas que conduz com sua mão Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus Oxalá ouve hoje a sua voz Não fecheis os corações como em Meriba Como em massa no deserto aquele dia Em que outrora vossos pais me provocaram Apesar de terem visto as minhas obras Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus Amém Amém